Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha da manhã Que mistério você tem Eu arro a minha mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meus dados, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Por que te amo? eu não sei Mas quero te amar cada vez Mas o que na vida ninguém fez, você fez e eu te odeio Por que te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez Mas o que na vida ninguém fez, você fez e eu te odeio É essa em casa Ser feliz pra mim não custa caro, se você tá do lado eu me sinto também Você sempre me enganha na manhã, que mistério sempre Eu arrumei a mala, mais de uma semana, só falta você Você está em uma dança de de.. Você está em uma dança de.. Coata de fonctionne A 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 B A B A A A A A A Salve Vamos lá. 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 Vamos lá.